E fala, galera! Beleza? Acabou que eu tô começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, como vocês já viram aí no título Vamos tentar, né, desvendar o mistério do paddock 10, né, galera? Sabem, né, que todo paddock tem o seu número, né? Por exemplo, o da Indominus aqui é o 11, né? O paddock 11 da nossa Indominus O da Rex, o da Rex, vocês sabem qual? É o número 9 Mas o do espinossauro, como ele não tem um paddock, né? A gente vai tentar desvendar que o paddock 10 pode até ser do espinossauro Mas antes disso, já deixa seu like, seu inscreve no canal e ativa o sininho Pra gente chegar... Galera, não dá, né? Tô muito feliz pelo 150 em qualquer meta, tá? Quero uma meta de 5 likes Se bater mais de 5 likes, posso trazer mais mistérios como esse, tá? E vamos tentar desvendar o mistério do paddock 10, né? E a gente já pode começar dizendo que cada animal, né? Cada dinossauro tem o seu número, né? De paddock E o paddock tem o seu número 11 Como eu falei, o da Rex é o número 9 Eu achava que era o número 8, mas era o número 9 E o do espinossauro não tem porque ele é do Jurassic Park Então por que eu tô com ele? Ah, vocês vão descobrir mais ao longo do caminho Então, galera O número 10 Na verdade, cada dinossauro tem Um número de paddock Por exemplo A Mosasauro tem o paddock 1 1 Né? Porque os outros eu não sei, né? Agora, tem uma cachorrada latindo aqui É porque aqui na frente Tem uma pessoa aqui que tem 3 cachorros E late muito Isso me lita muito Porque eu odeio cachorro latindo Mas ignorem o latindo de cachorro, tá? Então vamos voltar a discutir Porque esses animais chatos aí não vão nos parar E, galera Por que não falam sobre o paddock 10 lá no filme, né? Eles deviam falar um pouco Ah, vamos fazer alguma coisa com aquele dinossauro Poderia ser um dinossauro secreto Que nem o Carno, né? Que nem o Touro O Touro é um dinossauro secreto lá na série Série Jurassic Park Uma série que eu amo muito de coração E não é pra minha idade Tô zoando, galera É sim pra minha idade, tá? Eu tenho 9 anos A série agora é a partir de 10 Com essa terceira temporada Muito... Que vai dar mais medo, sabe? E sendo que ela vai lançar meia-noite 4 horas da manhã deve lançar, né? E teve um dia, galera Que eu acordei Na verdade, que eu fui a meia-noite olhar Ver se a série já tinha postado E a resposta que eu encontrei foi nada Nenhuma resposta encontrei Mas vamos continuar falando Que por que eles não falam nada, né? Lá no filme ninguém fala sobre O Paddock 10, né? Porque é o da Rex e da Indominus Da Indominus é 11 O da Rex 9 Então, galera Quem era pra estar lá no Paddock, né? A gente pode dizer que é um dinossauro secreto Como eu falei, que nem o touro, né? Porque o touro é um dinossauro secreto Mas a Indominus A maioria dos funcionários, né? Já tava sabendo, né? E eu tenho aqui algumas teorias, né, galera? Pra dizer pra vocês que o Paddock 10 Também pode ser o Paddock do Espinossauro Mas por que ele pode ser o Paddock do Espinossauro? Galera, ele pode ser o Paddock do Espinossauro? Porque o Espinossauro pode ter ficado um pouco mais manso, né? Vamos dizer E talvez queriam trazer ele na ilha, né? Pra não deixar ele sozinho Porque provavelmente ele já comeu todos os dinossauros Então pra ele não ficar sozinho Deviam ter deixado ele no Paddock 10 Mas, galera Se não for o Paddock 10 Onde o Espinossauro pode estar, né? Mas também tem um crânio no Espinossauro Mas aquilo é feito de... Eu acho que... Agila, eu acho que é feito Os ossos, né? Daqueles dinossauros Porque o que a gente vê no museu São os verdadeiros Aham Não são fakes Alguns podem até ser, né? Tentar enganar e a gente acreditar Mas, galera O assunto de hoje é Espinossauro A gente só descobriu quem é o Paddock 10, né? Qual dinossauro estava no Paddock 10 Porque Endominus estava A Hex também estava no Paddock, né? Mas, galera Por que o Espinossauro não está mais aparecendo na franquia Jurassic World? Isso eu não sei, galera Então ele pode estar lá no parque Né? Na ilha do Blar Com... Dentro... Na verdade, ficou um lão, né? Dentro de um paddock com... O que ele quiser, né? Comida, água O habitat natural dele, né? Comendo peixes E não faz sentido, galera Ele não está... Porque ele é um dinossauro também muito amado, né? Mas a outra teoria que eu quero levantar, galera É a teoria que o Dino que pode estar lá Pode ser... Não ser um Dino E sim ser outro dinossauro Qual dinossauro? Pode ser, galera Um Alossauro que pode estar lá Porque Alossauro também é um dos dinossauros mais pedidos na franquia, né? Jurassic World, Jurassic Park É um dos dinossauros mais pedidos Que tem, né? Porque os fãs querem ver nos filmes Mas o problema, galera Que também não pode ser o Alossauro E sim um outro paddock pra Indominus Tipo Se aquele paddock... O paddock 11 não desse certo Iam transferir ela pro paddock 10 Né? Pode até ser isso E eu acredito que seja isso, né? Se não der certo aquele paddock Paddock 11 Pode dar certo o paddock 10, né? Que esse paddock 10 pode ser o da Indominus, né? Talvez, né, galera? Não sabíamos porque eles não falam nada, né? Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse vídeo Já sabe, hein? Precisa falar? Precisa, né, galera? Porque eu vi nos últimos vídeos E tem um monte de visualização E tá com pouco like Então vocês tem que dar muito like, galera Dá like Se inscreve no canal E ativa o sininho, né? Pra você não perder os próximos vídeos Bom Algumas pessoas conseguem ativar o sininho Mas não se deixa o like Se inscreve no canal E tchau!